Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, eu vim fazer o teste aqui do Ring of Elysium É um Battlegrounds aí que tá pra sair na Steam, tá galera? Eu tô aqui na versão Open Beta dele, tá? É um jogo bem massa, tá? Então, vou tá mostrando as configurações pra vocês aqui É, peraí, deixa eu só tirar o arco de banho aí da frente Tá aqui, rodando 1280x720 com tudo no alto, tá galera? Preset e raio É, aqui não tem a resolução exata do meu monitor Tem a 1367x8, mas fica muito feio Então, em HD, aqui fica legal Então, é isso galera, vou puxar uma partida solo aqui Pra gente ver o teste Deixa eu ativar o arco de banho Beleza Só guardar aqui O joguinho é bem pesado galera E tem uns gráficos que, nossa, os gráficos deles são bonitos Entendeu? E pelas especificações dele Pra você ter que ter aí Tem que ter uma plaquinha de vídeo boa galera Que ele exige aí uma... GT... GTX? GTX? Não, é... Ele exige aí uma... É, GTX 750 Ti, cara Então, o joguinho é puxado Você pode ver, ó... Aqui em cima é meio bugado Tá galera? Ele sempre... Começa com esse FPS bem baixo mesmo Mas não sei, né cara? Como ele é um jogo pesado Talvez eu vou ter que diminuir aqui os... Os... Eu comecei assim E vamos ver o que vai dar Tentar não morrer cedo aqui É pesado, tá galera? O jogo No começo assim, eu vou em cima Ó Vocês podem ver, ó 20 Deixa eu só entrar aqui Vou ter que diminuir Bem pesado, cara Vou colocar aqui no médium pra ver É Subiu pros 30 É galera Então vou ter que botar aqui no low No low O jogo ainda não tá legal não Tá bem otimizado ainda não Vocês podem ver Tá na casa dos 35 É, eles pioraram, cara Na última vez que eu joguei esse jogo Ele tava mais otimizado Bom, vamos lá Quero uma arma Colete 2 Esse aqui é o que? Bagagem Tá bom É, eu vou cair longe da cerca Pelo jeito Opa, achei uma área minha aqui Beleza Essa pistola Essa pistola aí Quero Fazer aqui uma coleta rapidinho Bom, galera Também pode ser porque eu tô gravando, né Que o afterbun ele Ele consome muito, cara Peguei um chapéuzinho de xing-ling Será que só eu caí aqui? Parece que sim MP5 Ah, beleza Esse joguinho vai Temos massa Ele vai fazer muito sucesso na Steam, cara Isso aí Você pode ter certeza Deixar o level 2 Deixar um capacete Beleza Kit Olha só Agora eu tenho Beira de ferro Essa atualização Legal É, velho Eu vou Só fazer o que? Meter o pé Bagagem Level 2 Eu já tenho Vamos meter o pé, né Deixa eu ver aqui Nossa, eu tô longe, hein Opa Escutei tiro Opa Viu um cara ali Viu um cara ali Olha ele lá Vou lá pegar ele Deixa eu dar uma olhada aqui Canel 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 Eu sei que ele sim tocou pra cá, cara Acho que ele meteu foi o pé, cara Nossa, velho Tem muita coisa aqui, cara Esse aqui é o Kain Sniper? Acho que é, né, cara Coitado, tô na búsqueda Não é nada Opa, X2 Beleza Deixa eu meter o pé, velho Coring, sei lá qual é essa arma Vou pegar ela, velho Acho que é uma 12, né Ah não, cara Que barulho é esse, hein, cara? Estranho Carro ali, velho Mas eu já dirigi carro nesse jogo aqui, velho É horrível, cara Tô indo aqui Que o cara tem coragem Tem um tampão aberto Pior que ficou aquele cara lá Pra trás Pra trás Que joguinho Que joguinho é pesado, hein, cara? Não sei se é porque eu tô gravando É que o AfterBand Ele consome de 5 a 10 frames aí Dependendo do jogo, né, cara Sim Sim, ele é bem detalhado pra gravar Mas o problema é esse, cara E tem jogos que ele Não consome praticamente nenhum FPS Mas tem jogos que ele é Ele é bem pesadinho É, o gás tá começando a vir É, o gás tá começando a vir Mas... Tô meio que chegando já na... Na safe Nada aqui pros lados, nada Tem 23, viu Não há dúvida, cara Que esse jogo aqui na Steam Ele vai fazer um sucesso tremendo Quando chegar É a mesma produtora do... Do Free Fire, né Do Free Fire aí Que agora também É... tem uma versão de Free Fire pra PC, né Versão de... Pra... pra emulador, né Tá, por enquanto Enquanto não tô vendo ninguém Vejo ninguém Ninguém me vê Tá esperto pra não tomar uma snipada Pô, tinham que começar, velho Um negócio de show aqui perto de casa, velho Pô, na moral Logo agora que eu tô gravando o vídeo Opa, eu vi um cara ali Pera aí, velho Pera aí, velho Pera aí, velho E aí, velho, cadê a minha... Tá maluco, cara. Eu ganhei arma fora, mano. Que loucura. É louco, é. O que é esse, velho? Será que é do... É der, drop? Acho que sim. Ah, agora sim. Pela hora não tá a mira, não, pô. Acho que é alguém de carro que tá por aqui. Vamos lá. Pô, velho, parece que... Sei lá. Parece que tem alguém por perto, velho. Não sei se... Porque aqui esse jogo tem um barulho de vento. Mas dá... 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 Paciste nível 2. Coisa boa aqui. Essa arminha aqui é boa. Olha o cara de carro, mano. Cadê ele? Cadê ele, velho? Cadê ele, velho? Nossa, velho. Esse vídeo vai ficar grande, hein? Já tem 5GB ali a gravação. Nossa, esse sol aqui vai... Se tiver carinha ali, ferrou, hein? Agora não vi ninguém. Ninguém me vê. E vambora. Já tô dentro da safe aqui. Olha, já tô entre os 10, hein? Tá de boa. Já vem atrás de mim. Cadê ele? Aqui. Que isso, mano? Caraca. Nossa, velho. Sinistro. Bom, galera. Então, essa foi a gameplay do Ring of Elision. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ficar no gostei. E é isso aí, galera. Se inscreva no canal pra não perder os próximos testes. Beleza? Bom, o joguinho ainda não está otimizado. Beleza? Não tá otimizado. Então, o desempenho não tá 100% legal. Ele tava melhor. Eu cheguei a rodar com essa placa aqui no alto, no high. E agora, com essa atualização aí, eles... Ficou pesado, cara. Então, eu acho que eles devem otimizar mais o game aí. Então, é isso aí, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até mais. Valeu!